Mas enfim, tá rolando esses bagulho do bebê, ó. Eu vou falar, ser sincero com vocês, se eu fosse processado cada vez que eu tivesse derrubado a minha filha, meu Deus! Meus advogados iam trabalhar mais do que já trabalham, inclusive. A minha tática é simples, né? Óbvio que o padre não ia conseguir fazer isso, mas a minha... Derrubei minha filha no chão, eu boto no sofá parada. Aí se minha mulher encostar e tá zoada, eu falei, você quebrou a criança, né? Caralho! Tava inteirinha comigo até agora. Mas a real que nem caiu de verdade. Tem um vídeo, não chegou a derrubar a criança. Ele só meio que ficou, né? O que o Guimar falou, a criança foi abrindo as pernas. Ele ficou meio na água e levantando, parecia que tava na banheira do Gugu, tá ligado? A criança era o sabonete, achava que ia começar a uba, uba, uba. Só uma coisa, do Bolsonaro eu nem tenho que falar muito, porque eu ia ser um pouco hipócrita da minha parte. Porque, cara, eu realmente devo ser um retardado, que algumas coisas eu tô concordando com o Bolsonaro, que eu também não confio na China, tá ligado? Só que também eu não confio no Bolsonaro, aí eu tô tentando entender qual lado eu fico agora, tá ligado? Porque eu acho que uma das justificativas dele e pra mim é o que mais faz sentido dele não querer comprar a vacina é porque ela é cara pra caralho, tá ligado? Ele falou, não, essa vacina aí é uma sacada e facada pra mim... É meio ruim, né? Tá tudo bem, gente. Tomou facada, tá inteirinho, tá ótimo, falando bosta normalmente, é gostoso, nada demais. Não morreu, né? Até porque como os fãs do Bolsonaro, a faca também era cega. Tá inteiro, tá bem. Aí o goleiro Bruno, né? Eu tinha amado o macarrão, mas já perdi essa piada. É boa, hein, Guima? Caralho! E era a que eu tava confiando mais, né? Mas é tenso. Vocês já tiveram entorquisação alimentar? Cara, eu já tive. Uma vez eu comi uns bagunhos e fiquei zoado assim, mas do nada. Eu tava deitado e comecei a vomitar assim. Aí eu levantei, vomitei mais. Falei, caralho, preciso trocar a blusa que eu tô todo gorfado. Aí eu levantei da cama e eu caguei nas calças. Juro. A minha filha olhou e falou, nossa pai, que porco que você é. Aí eu fui pro hospital, né? Fudido. Aí o médico perguntou assim pra mim, Ô, Di, você comeu alguma coisa de diferente? Falei, doutor, eu sou casado. Nem o de sempre eu tô comendo, cara. Será que o médico também fez essa pergunta pro Bruno? Você comeu alguma coisa de diferente? Falei, eu não, mas meu cachorro. Deve estar um pouco zoado. Nossa, eu, mano, fudido. Eu me cagando em todo lugar. Fiquei uns três dias que o médico falou, não posso fazer nada. Não posso nem te dar remédio pra você parar de cagar, porque o ideal é você botar tudo pra fora, tá? Então eu fiquei, mano, três dias tirando os Big Mac de 98 de mim, assim. Me cagando todo. Eu tava com o cu tão assado. Sabe quando o cu tá ardendo no ponto, quando você vai limpar a bunda, você dá uma molhada antes no papel, pra dar uma... Dá aquela... Ah, me dá uma aliviadinha na arjura. Juro? Ô, eu tava cagando tanto. Tem uma hora que eu dei uma cagada no banheiro, eu liguei pra Vale, falei, mano, roubei outra barragem em Brumadinho. Era só isso aí que eu tinha. Luiz França! Muito obrigado. Obrigado.